estaremos ao vivo e boa noite boa noite já vai algum tempo já já perdo a prática o que é que eu tenho que fazer aqui estou aqui já perdido no meio dos monitores dos fios e dos coisas mas então boa noite já recebi aqui a notificação que estamos ao vivo quem nos possa vir ouvir, esta vai ser mais uma emissão de história e antes de passarmos a mais conversa vou passar aqui o nosso genérico admiro no livro podcast e estamos aqui já prontíssimos para começar mais uma emissão mais uma emissão de história agora sim boa noite professor Coresma boa noite meu filho e esta é mais uma emissão de história sobre o Conselho da Odmira hoje vamos debruçar-nos sobre a freguesia de São Martinho das Amoreiras e eu gostava de ler aqui uma coisa Santa Luzia dos Olhos São Martinho dos Mancebos Messigiana Gravidade Parnóias Bizarria Garvão Era dos Pretos o que é isto? é uma lenga-lenga digamos assim uma lenga-lenga que pretendia caracterizar de alguma forma as povoações que são citadas havia outras havia outras outras lenga-lengas ou melhor havia lenga-lengas mais mais vastas com outras terras aqui se olharmos para estas que é capaz de dizer Santa Luzia dos Olhos tem a ver com a com a especial a especial virtude de Santa Luzia em tratar doenças dos olhos a própria o próprio nome de Luzia que vem de luz portanto a luz dos olhos e mesmo quem for a Santa Luzia vê lá que de facto as pessoas costumam oferecer pequenos olhos de prata muitas vezes à Santa São Martinho dos Mancebes é uma coisa é assim uma uma afirmação ou uma uma declaração menos clara mas a mim parece-me que tem a ver com com o com o facto de quando São Martinho era uma terra de muita população haver lá grupos um grupo de jovens bem bem parecidos certamente que chamavam a atenção dos 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 vizinhos um pouco o caso Mesejana a gravidade Mesejana foi durante muito tempo a capital da comarca portanto gravidade aqui é a dignidade a importância da terra assim como Panóias bizarria que significa galhardia distinção e de facto em Panóias houve lá assim umas figuras que exemplificam esta distinção esta galhardia quanto a gravão ser terra de pretos isso parece-me uma especificação muito quase digamos injusta entre aspas injusta na medida em que em que não parece totalmente correta porque a verdade é que toda esta região do sul do Alentejo foi muito teve muitos escravos negros africanos portanto provenientes da África nos séculos 17 sobretudo nos séculos 17 e 18 mas também ainda 16 por exemplo em Colos houve há uma viagem do nosso Bastião ao sul do país e o cronista que relata a viagem a gente cita um africano que vivia em Ourique que era um dos já é muito velho que era um dos primeiros que tinha vindo a este reino portanto digamos que eram eram características pretendiam ser as características destas terras destas terras São Martinho dos Mancebos enfim supomos que os Mancebos de São Martinho davam nas vistas nesses tempos destes tempos mais idos isto é citado do Leite Vasconcelos do famoso etnógrafo e arqueólogo da sua obra Etnografia Portuguesa Tentame de Sistematização a edição de 1988 E hoje como vamos falar da freguesia de São Martinho tal como está no título aproveito para cumprimentar o presidente desta junta de freguesia Nuno Duarte que já nos cumprimentou vamos falar mas interessa se calhar contextualizar recuar um pouco no tempo antes da criação da freguesia em questão e para isso salta-nos aqui uma palavra à vista que é Marachique Marachique mas antes disso eu gostava de dizer que nós vamos tratar de São Martinho digamos a história da vila a história da freguesia porque e isso começa no fim da idade média portanto século XV esse princípio do XVI mas antes disso naturalmente houve povoamento houve pessoas a viverem em São Martinho São Martinho é hoje a única freguesia do Conselho da Audemira que possui um monumento arqueológico visitável que é a necrópole do Pardieiro que fica ali entre as fica na na estrada junto à estrada entre a própria população de São Martinho e Corto Malhão necrópole do Pardieiro portanto da idade do Ferro exatamente 2.500 anos antes e encontra-se visitável foi uma necrópole que foi trabalhada por vários arqueólogos inicialmente Caetano Beirão e Virgílio Correia depois Virgílio de novo mais o Jorge Vilhena portanto trabalharam essa 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 necrópole e hoje como disse como disse está visitável ao público mas falámos suponho eu que é Marachico ainda não tinhas falado Marachico fui eu que puxei a palavra Marachico e posso até ler aqui um parágrafo ao longo da segunda metade do século XIII concluída pois a reconquista uma antiga circunscrição sobreseia ainda na região Marachico e depois tu vais-me corrigir se eu vou pronunciar os próximos nomes bem ou mal que é Amurjique ou Marjique referenciada por diversos autores designadamente Yakut Alcantari e Ibn Al-Avar que viveram nos séculos XII e XIII do calendário cristão a sua sede é identificada com o castro da cola situado à cota 192 na margem direita do rio Mira que fortemente encaixado meandra em baixo precisamente Marachique era como disse como disseste uma circunscrição proveniente ainda do período islâmico há quem pense que era uma povoação muito mais antiga mas enfim nós vamos nos deter aqui no período islâmico que é o período imediatamente anterior à formação de Portugal e portanto à reorganização de todo este território Marachique se tu quiseres mostrar aí o mapa podemos passar aqui à nossa coleção de imagens e vamos lá ver se eu assim pronto é isso temos aqui um mapa que mostra de forma pouco precisa mas permite-nos ver que no final da reconquista cristã portanto quando o território integra este território do sul do país integra o novo reino chamado Portugal existiam aqui três grandes circunscrições uma delas Odmira que deu origem ao conselho de Odmira do outro lado Mértola que deu origem ao conselho de Mértola e no meio temos Marachique Marachique era portanto uma circunscrição que tinha capital tinha a sua sede no sítio que é hoje o Castor da Cola ou Nossa Senhora da Cola também assim chamada esta Marachique foi em 1245 ainda foi doada tal como Odmira pelo rei de Portugal pelo rei Dom Sanches II ao ao Bispo do Porto na altura os reis faziam doações dentro de uma política em que havia umas relações por vezes complexas e por vezes tensas com a nobreza e com o clero e era o caso Dom Sanches II sempre teve relações muito tensas com esses dignitários do clero e sobretudo com o Bispo do Porto chamado Dom Pedro de Salvadores que era de facto uma figura muito polémica e muito belicosa basta dizer que a certa altura opondo-se à instalação de frades franciscanos no Porto ele atacou as obras do convento e mandou deitar fogo ao convento portanto era uma figura de clero medieval com todas as características desse clero características que implicavam também a utilização da força e em que os seus interesses materiais estavam frequentemente à frente do seu possível desejo de salvação das almas e então em 1245 o Marachique e Odmira foram doados pelo rei de Portugal ao Bispo do Porto Dom Pedro de Salvadores mais tarde o rei de Portugal voltou a recuperar tanto Marachique como Odmira e mais tarde ainda Marachique foi acabou por ser desagregada Marachique ainda teve fural em 1261 era uma tentativa aparentemente uma tentativa de reabilitar este território que estava sujeito a impulsos de desagregação mas essa desagregação portanto era a desagregação das autoridades da igreja aqui neste caso concreto era o próprio o próprio circunscrição digamos o concelho de Marachique que que se estava a desagregar-se por motivos de de não se ajustar facilmente à nova reorganização do território o que acontecia era que Marachique tinha uma lógica Marachique a sede tinha uma lógica de implantação que junto ao Riomira de facto mas que não tinha muito em conta a própria a própria fertilidade dos solos e portanto não era muito além disso o Marachique a sede portanto Castro da Cola ficava embora num alto sobre o rio ficava numa zona pouco pouco suscetível de comandar um território um território de comandar visivelmente um território sob a sua jurisdição e isto o que é que deu? deu a que houvesse impulsos de criação de novos novas circunscrições e criou-se assim neste mesmo território criou-se Almodóvar Castro e sobretudo Oric portanto ao mesmo tempo que isto acontecia naturalmente Marachique esboruava-se esboruava-se a sua importância desaparecia mas isso já estamos a falar estamos a falar ainda no século XIII portanto estamos a falar em finais da idade média século XIII e portanto o que nós vemos é uma circunscrição um conselho se quisermos dizer assim em erosão em desagregação o próprio o rei de Portugal ainda aparentemente tenta que Marachique tenta dar uma mão a Marachique mas através de um foral tanto numa intenção de fixação de população aparentemente sim e de reorganização mas a verdade é que não era possível porque os territórios de novo formados na altura em finais do século XIII como 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 eu disse Oric e Almodóvar naturalmente acabaram por canibalizar o território que pertencia a Marachique portanto vemos que enfim aparece ainda no século XIV em princípio do século XIV ainda aparece citada esta circunscrição de Marachique mas pouco tempo depois ela desaparece e de facto surgem é os territórios os conselhos os novos conselhos de Uri Calmodóvar e Castro que ocupavam este território Olha aproveito que fizeste uma pausa para beber água para cumprimentar também aqui o Luís Pedro Silva que diz assim boa noite a ambos já tinha saudades o caríssimo senhor António Quaresma é a minha companhia variadas vezes enquanto estou na bricolagem isto é uma forma de construir o podcast eu também o faço já agora mas obrigado pelo apoio Luís Maria Zagarias também nos cumprimentou uma boa noite para si fiquem connosco e se já estiveram muito cansados Maria Zagarias da Universidade de Évora da Universidade de Évora eu não sabia portanto tu conheces se não eu digo sempre estejam à vontade se não aparecer agora mais tarde podem isto ficar gravado e tal isto é só porque temos dia que nós também fazemos estas coisas ao vivo gosto de fazer sem ter que recorrer a edições fica como está é preparado antes e transmitido assim Ora muito bem tu não sei se queres que eu avance aqui estávamos portanto no fundo a fazer aqui um preâmbulo do aparecimento de povoações e depois da freguesia em que vamos falar mais sim como eu disse como eu disse os vários territórios que surgiram organizados que surgiram neste espaço acabaram por anular a possibilidade de existência de Marachique e por isso nós a partir de certa altura vemos uma uma vila chamada Vila Nova do Urique ou Vila Nova do Campo do Urique que é hoje Urique e vemos Almodóvar que é hoje uma vila importante também daquela região portanto nós vemos aqui a situação hoje isto é um mapa de uma carta um extrato da carta de um 25 mil uma carta do exército e vemos aqui o curso do Rio Mira muito ameandrar portanto às voltas e junto a ele vemos indicada indicadas as ruínas do Castro da Cola e ao lado vemos Nossa Senhora da Cola isto é um santuário que aliás tem muita importância sempre teve muita importância e no qual já falámos aqui noutra edição e mostramos até fotografias atuais do local É um santuário que sempre teve muita importância portanto sempre atraiu muitas muitas rumagens aliás numa zona em que há uma área em que há muitas muitas lendas e muitas muitas narrativas que têm a ver com o rio com a água com o poder da água portanto são narrativas anteriores ao próprio cristianismo por isso narrativas que têm a ver com características físicas o valor a importância purificadora da água a importância das rochas há uma rocha que chamam rocha escorregadia em que as mulheres vão escorregar para obterem para pedirem um bom um bom parto portanto tudo isto são 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 crenças são são rituais anteriores ao cristianismo que se mantiveram mais ou menos e que ao mesmo tempo contém um certo dão corpo a um substrato religioso que de alguma forma sobre que de alguma forma se ergueu o santuário cristão católico portanto nós temos aqui uma imagem esta fotografia creio que já mostrámos noutra altura era aquela que eu me referia precisamente e aqui vemos então as ruínas do Castro da Cola precisamente nós vemos as ruínas em primeiro plano e ao fundo vemos a igreja a irmida de Nossa Senhora da Cola uma irmida que é uma igreja com uma dimensão com uma dimensão significativa com duas torres enfim é um edifício que não é que não que não se confunde com uma simples irmida rural é um santuário de grande importância regional apesar de não ter nenhum aglomerado urbano não neste momento tem próximo um pequeno museu tem também um restaurante e portanto mas não mas quer dizer mais do que isso não e agora temos aqui um mapa que já apresenta algumas alterações relativas relativamente àquele mapa com aquelas circunscrições que vimos inicialmente podemos dizer que isto é um mapa que reflete a situação o mapa conciliou de finais do século XV princípios do século XVI vemos aqui que Odmira mantém um antigo território com uma com uma notável permanência nos seus limites da qual já falámos aqui temos um salveiro não sei não sei se foi a última ou se foi a penúltima emissão em que falámos Odmira eu acho que foi a última foi a número 7 talvez conselho de grande maior depois temos a seguir Limitro contigo ao conselho de Odmira temos Urique Urique mas atenção é a Urique no século XV e XVI não é a Urique atual como se as pessoas devem estar lembradas de que a Urique atual tem enfim os seus contornos são são os guios estreitos portanto aqui não tinha um aspecto diferente sim uma divisão territorial muito semelhante ao Odmira sim depois Almodóvar Castro Castro Verde Mértola portanto ainda hoje um grande conselho e portanto foi o foi o que sucedeu à antiga divisão territorial proveniente do período islâmico esta já é uma reorganização do território posterior à reconquista e portanto já há algum tempo posterior mas de que séculos é que estamos a falar se quisermos se quisermos indicar o período a que isto se refere isto a isto se refere à reorganização que encontramos no século XVI mas ela manteve-se durante mais tempo mas este mapa foi elaborado a partir da reorganização concilia no século XVI quero cumprimentar também o António Rodrigues que nos cumprimentou um abraço também para o António muito bem vou então passar aqui temos então portanto fixamos-nos aqui no Conselho do Urique como era como era nesta altura mas inicialmente não tinha esta divisão que vemos aqui inicialmente quer dizer quando o Conselho do Urique exatamente quer dizer inicialmente o Conselho do Urique ainda não tinha as suas freguesias organizadas ainda não tinha freguesias inicialmente ainda não tinha mas sobretudo em finais segunda metade do século XV e primeira do XVI há um crescimento um crescimento populacional notável em toda esta região e maiormente neste território de Urique que permitiu a criação de novas freguesias aparecem portanto as freguesias manteve-se a freguesia do Urique inicial aqui está marcado neste mapa também a Nossa Senhora da Cola ou Castro da Cola o que mostra que de facto esse antigo ponto fortificado ficou integrado na própria freguesia do Urique e aliás é um ponto central deste Conselho sim mas porque é que em que contexto é que se criaram estas freguesias portanto estas sub-regiões do Conselho isto já foi isto é a segunda metade do século XV primeiro do século XVI é um período de crescimento populacional é um crescimento que tem a ver com com novos arroteamentos das terras com sesmarias portanto divisão de terras atribuição de terras aos povoadores e portanto a fixação de colonos de populações de povoadores que vêm de outros lugares do país e essa fixação originou o aparecimento de novas freguesias e como é que isso se fez? A freguesia é enquanto a organização enquanto circunscrição territorial é é é é parte da organização eclesial é parte da organização da igreja a organização civil tinha como base o conselho a organização da igreja tinha como base as as freguesias essas freguesias normalmente construíam só eram delimitadas à volta de uma irmida que era construída previamente enfim e aqui neste caso concreto estas freguesias foram todas construídas ou pelo menos reconstruídas digamos no tempo de dom Jorge o grande mestre da ordem religiosa e militar de Santiago era filho do dom João II um filho bastardo por isso não pôde ser rei E esse D. Jorge é que deu, neste período, autorização à construção destas ermidas, por um lado, e à própria possibilidade que os moradores tinham de pagarem-lhes próprios a um ermitão. E qual era o interesse que os moradores tinham? E era isso que eu ia perguntar. Por que é que haveriam de ter interesse em pagar a um ermitão? Precisamente. É que, num contexto em que a Igreja e a religião têm um papel fundamental na vida das pessoas, o facto de haver gente a viver 4, 5, 6 e 7 quilómetros de distância da sede da sua Igreja Matriz fazia com que as pessoas tivessem dificuldades em deslocarem-se. E as queixas, geralmente, dizem que no verão há grandes calmas, portanto, os grandes calores. No inverno as ribeiras enchem e nós não podemos passar. Portanto, tudo isso eram queixas que os povos faziam. E então, atendendo à responsabilidade... Mas existia, então, uma obrigatoriedade? Existia, e sobretudo em terras da Ordem de Santiago, as pessoas tinham que assistir aos ofícios divinos, às missas e semanais, e depois havia todo um conjunto de sacramentos, por exemplo, o batismo, a própria... a morte, perdão, o funeral, os casamentos, tudo isso tinha que ser feito na Igreja. Todos esses atos tinham que ser feitos na Igreja. Portanto, as obrigações religiosas da população faziam com que eles quisessem ter a sua própria... uma irmida própria das suas habitações, das suas terras, das casas em que viviam. E foi o que sucedeu. Portanto, nós vemos aqui que, havendo cada vez mais pessoas no termo do URIC, isto é, na área rural do URIC, o que sucede é que as populações pedem, de facto, a construção de ermidas e a existência de um ermitão. Foi assim que sucedeu também em São Martim das Amoreiras. São Martim das Amoreiras era, aliás, uma freguesia considerada sempre muito rica. Era uma freguesia que tinha água. Ao longo dos tempos sempre foi considerada uma terra que era muito fértil. E, portanto, era uma terra que atraía a população. E, portanto, o que nós vemos aqui, por exemplo, em 1511, já existia a ermida de São Martim, mas em 1511 os moradores juntam-se, juntam-se num sítio chamado Conqueiros, que fica mesmo próximo de São Martim, tal de São Martim, juntam-se ali e fazem uma espécie de escritura, elaboram uma espécie de escritura... Onde solicitam autorização a D. Jorge. Precisamente. Em que escritura é essa que é assinada por todos, que tem o tabelião, portanto, autenticada pelo tabelião, e é assinada por todos os moradores. Já agora pode explicar o que é o tabelião, porque não é... O tabelião era o notário, e que é assinada por todos os moradores, em que eles, de facto, se comprometem a pagar o... Portanto, ao ermitão, ao sacerdote, que fosse fazer os serviços religiosos que eles precisavam. Portanto, nós temos, assim, a rede de preguesias a densificar-se. Essa rede de preguesias era uma rede clerical, portanto, da igreja, mas eclesial, quer dizer, era uma divisão eclesial, mas que tinha também consequências muito diretas no próprio aspecto civil e na própria vida das pessoas. Portanto, nós aqui, no caso de São Martim, em 1511, vimos já que eles fizeram essa escritura, e, de facto, passa a funcionar, podemos dizer assim, uma organização, uma organização eclesial em toda a igreja. Aliás, as igrejas eram sítios de encontro, eram sítios, eram lugares... Sim, deixa-me só interromper-te. Portanto, esses moradores que se juntam em 1500 e outros para solicitar a autorização ao D. Jorge, mestre da Ordem de Santiago, que já referiste, filho do D. João II, eles queixavam-se, no fundo, da distância que tinham que percorrer. E eu gostava de ler o texto original, mas eu tenho medo, neste português antigo, de fazer aqui algo. Tenta. Mas vou tentar. Eles diziam assim, Por quanto de onde eles vivem, a igreja de Ourique, onde eles haviam de vir ouvir missa, é três léguas e três léguas e meia, e por ser tão longe, não podiam curar suas almas como deviam. Precisamente. É uma linguagem muito dessa época, não é? A cura de almas era uma coisa... Era o argumento que eles apresentavam. Sim, sim. E mais adiante, quase todos eles repetem o argumento dos grandes calores no verão e das cheias das ribeiras no inverno. Aconteceu assim em Santana da Serra. Está só ali o nome de Santana, mas é Santana da Serra. E aconteceu mesmo em Santa Clara à Velha. E, portanto, acontecia assim em todo o lado. Eles queixavam-se das dificuldades de trânsito, das dificuldades de acederem à igreja matriz que estavam obrigados a ir. E isto aconteceu em Conqueiros, não é? Em Conqueiros. Nós podemos perguntar, mas porquê Conqueiros? É que Conqueiros, nessa altura, em 1511, era um dos principais lugares da freguesia. Nós, no século XVI, verificamos que, de facto, a freguesia de São Martim era trinucleada, tinha três núcleos. E esses três núcleos, nenhum deles era a Moreira-Jegar, porque a Moreira-Jegar é um núcleo que só apareceu muito mais tarde, praticamente, nos nossos dias, não é? E os núcleos existentes na freguesia de São Martim eram a Moreiras, a aldeia das Amoreiras, eram Conqueiros, e havia a Irmida de São Martim, e ainda não era a São Martim, era a Irmida de São Martim. Aliás, a existência desta Irmida naquela encosta é objeto de muitas lendas e de muitas narrativas populares que pretendem explicar a sua existência. Alguma delas, numa dessas narrativas populares, diz-se que São Martim é a Irmida de... Isto aconteceu naquele momento em que, não te esqueças do que ias a dizer, estavas a falar das narrativas populares, das lendas, e eu vou aqui no estando passar por trás de Tito, podes continuar? Isto, vais desligar a máquina. Eu vou desligar a Irmida de Aquela Máquina. Que de vez em quando dispara. Portanto, uma das narrativas diz que São Martim aparecia sobre uma oliveira e que a população, que lá erigiram uma edícula, onde colocaram a imagem. Mas só que a imagem era trazida pelos moradores, que não a queriam lá, era trazida para outros, trazida nomeadamente para Conqueiros, mas a imagem fugia e ia de novo aparecer lá. Enfim, há uma série de narrativas, eu não as vou contar aqui todas, mas há uma série de narrativas que lá se contam. Aliás, uma delas também é engraçada porque mostra essa tensão existente entre as várias povoações do Conselho, entre a Moreira-Jegar, Conqueiros... Aldeia das Amoreiras. Perdão, perdão. Aldeia das Amoreiras. Porque ainda não havia... Lasta eu com os meus lapso-língua. O comboio veio mais tarde. Aldeia das Amoreiras e Conqueiros, cada uma delas a querer ter na sua espaço uma ermida dedicada a São Martinho. Nós devemos depois falar no nome, no nome de São Martinho e de Amoreiras. Mas acabou... A própria aldeia das Amoreiras também queria, segundo uma dessas narrativas, também queria o São Martinho lá no seu espaço. Só que acabou por não conseguir e acabou por ter que se contentar com São Bento. Enfim, aliás, há uma série de, como eu disse, há uma série de narrativas populares sobre esta questão dos santos e dos santos que vão de um sítio para o outro e da população que vai buscar o santo. Mas, no fundo, era disputas por santos de importância. Precisamente. São metáforas. Nós podemos interpretar estas narrativas do ponto de vista metafórico. Elas, de facto, representam uma certa disputa de centros de poder das próprias... A disputa é essa que existia entre as próprias povações e populações de cada uma das povações. Muito bem. Vou também complementar o Paulo Cruz, com o qual eu já assumi um compromisso logo muito desde o início destas emissões, que era que havíamos de fazer uma emissão sobre os movimentos anarquistas. E desta vez teve quase a ser, não é? E teve quase a ser esta. Mas está muito para breve, Paulo, essa emissão, porque, felizmente, existe história... O Conselho da Odmira tem história dessa. Portanto, é pertinente para esta série de histórias que estamos a fazer. e, então, vamos... Estamos, então, nesta região trinucleada que tu falaste, com São Martinho, Aldeia das Amoreiras e Conqueiros, sendo Conqueiros a mais importante. Houve uma certa altura em que Conqueiros era, de facto, no princípio do século XVIII, Conqueiros ainda era o lugar mais importante. Nós, hoje, em dia, olhamos, vemos algumas casas, Enfim, mas... E não imaginamos que, em tempos, Conqueiros chegou a ser mais importante. Mas podemos reparar que Conqueiros está muito próximo da própria povoação de São Martinho. São Martinho, a certa altura, passou a desenvolver-se quando as pessoas começaram a chegar-se para junto da igreja. As igrejas eram, como disse, eram centros de reunião, lugares em que as pessoas se juntavam e, portanto, em que, inclusive, algumas profissões aproveitavam para se fixar, aproveitando exatamente a frequência por muita gente. Aliás, nós já tínhamos falado nessa forma de proceder, de se organizarem povoações, a propósito, até lembro-me, a propósito da freguesia de Sabóia, onde mostravamos as geografias, portanto, onde nasceu a igreja e depois, portanto, o que acontecia era cedência de terrenos em torno da igreja para as pessoas se poderem fixar. E depois isso, naturalmente, atraía os ofícios que por ali havia. É só, Martinho, isso não foi imediato, porque já havia duas, duas povoações com uma dinâmica, com uma certa dinâmica de crescimento. Aliás, todas estas povoações ficavam junto da ribeira e junto da estrada que passava ali, uma antiga estrada que vinha dos lados de Garvão e que podia dar ligação à Lisboa e à Beja, e, portanto, junto de uma estrada e junto de um ribeiro que permite a existência até de algumas várzeas cultiváveis. E, portanto, há como que um aspecto comum a todas essas terras que é essa, por um lado, a estrada, mas antes mesmo da estrada, é esse ribeiro. Que passa que é um ribeiro tributário do Rio Sado, portanto, é um dos ribeiros que corre depois para um aflante do Sado. Nós vemos aqui que São Martinho das Amoreiras é constituído, o nome de São Martinho das Amoreiras é constituído por dois elementos, dois elementos fundamentais, digamos. É o São Martinho? É Amoreiras e é São Martinho. Amoreiras parece ser, de facto, o elemento mais antigo e, se podemos conjeturar que Amoreiras podia ser um sítio com muitas Amoreiras, no fim da Idade Média, houve algumas tentativas e houve mesmo não só tentativas, houve algumas algumas práticas, alguns cultivos de Amoreiras para a indústria da seda. Mas, aqui neste caso, não parece. Este termo Amoreiras parece ter a ver, aliás, aqui no caso concreto, um natural da freguesia, que é o Jorge Viana, chama uma atenção para isto e, efetivamente, há um toponimista espanhol, o Francisco Villar, que nós aqui já, já algumas, que eu aqui já referi uma vez ou duas e parece que Amoreiras tem uma raiz que é a raiz mor que significa água. Portanto, eventualmente, tem a ver com aquele ribeiro que lá passa perto. Agora já não passa, está, está, é canalí que está encanado e, portanto, já não é visível. Eu junto a São Martinho e, portanto, a palavra mor poderá se dignificar de facto água e é uma palavra com o mesmo, com a mesma, da mesma família de mir, de mira e de mar também. Aliás, temos marachique também. Bom, mas, enfim, isso levar-nos-ia a muita... É claro que a associação mais fácil, mais imediata de se fazer. Com as Amoreiras, claro. Mas há, mas, por exemplo, em Urique, há um sítio que se chama Amoreira, muito próximo lá da vila e, portanto, também não gosto de alguém, enfim, também próximo de água e, portanto, não... E muitas outras, há aqui muitas outras, por exemplo, aqui próximo de São, de Alge Sur, a praia da Amoreira, por exemplo, onde desagua um pequeno ribeiro e há muitos outros nomes, por exemplo, mora, por exemplo, amor, há também a palavra amor, portanto, estes mor, provavelmente, têm a ver com... Têm uma relação com a água. Depois, junta-se sempre, como é normal, uma outra designação. Neste caso, devido à própria importância da igreja e ao próprio papel direto da constituição, da organização do território, os nomes de santos agregam-se frequentemente aos nomes mais antigos. No caso concreto, São Martinho, São Martinho era um santo que tem a sua lenda, portanto, associada a uma série de factos. São Martinho era... Estava todos viajantes. Estava todos viajantes, um deles, portanto, relacionado muito com as próprias... com as estradas e com as viagens, etc. Em São Martinho havia uma rua da estalagem que também tinha muito a ver com essa função de lugar de passagem junto a uma estrada, mas o São Martinho é o santo que parte, que rasga a sua capa, que corta a sua capa e dá uma das metades ou uma das metades a um pobre. Esse mesmo São Martinho que, perante o riso dos... ou, enfim, perante a crítica dos seus companheiros de viagem, viu compensada a sua caridade... Com o bom tempo. Com o bom tempo, exatamente, imediatamente. Deixou de chover o verão de São Martinho e passou a haver uma temperatura amena o tal verão de São Martinho. Havia... Há uma outra... um outro episódio da lenda de São Martinho que é a Missa de São Martinho. Essa está aqui... Está aqui retratada ou está aqui pintada... Nesta ortografia. Melhor dizendo... Está pintada neste óleo que pertence ao retábulo da Capela Mor... da Capela Mor... do Altar Mor, melhor dizendo, do Altar Mor da Igreja de São Martinho. É uma peça de parroca do século XVIII, mas é, de facto, uma pintura notável. Esta que aqui se encontra na Igreja de São Martinho e um dos... enfim, um dos patrimónios pictóricos do Conselho de Odmira com importância. Uma vez erguida esta Igreja e como é que então depois se começou ou começou a evoluir porque já vimos que Conqueiros seria a povoação mais importante e que São Martinho seria apenas um local onde estava a Igreja. Sim, mas no século XVIII nós vemos que as coisas se alteram. começamos a ver que... No século XVIII. No século XVIII. Demos um salto. Sim, sim. No princípio do século XVIII Conqueiros ainda era uma terra importante. Ainda era um núcleo importante. Mas ao longo do século XVIII verifica-se que a sede de freguesia começa a crescer e em breve se vai tornar o principal núcleo habitado, o núcleo habitacional da freguesia. mais tarde já em finais do século XIX quando o caminho de ferro passa pela freguesia é aberta uma estação precisamente a estação de Amoreiras Gare hoje chamada Amoreiras Gare e portanto passa a haver um outro núcleo de povoamento ao mesmo tempo que Conqueiros praticamente desaparece como núcleo de povoamento. Nós hoje em dia também temos três núcleos só que já não é com Conqueiros ou Conqueiros mas é com Amoreiras Gare portanto São Martinho das Amoreiras Aldeia das Amoreiras a mais antiga e Amoreiras Gare a mais recente de todas. Portanto esta é esta a situação que chega ao século XIX de facto nós vemos até que a povoação de São Martinho das Amoreiras é uma povoação que tem nós sabemos de ver algumas fotografias mais adentro mas eu aqui chamo a atenção para este mapa que é um mapa que vai que reflete as alterações as grandes alterações da divisão administrativa do território com a saída de algumas freguesias do Conselho de Oric e a anexação de outras apesar de tudo Oric ficou a perder por assim dizer portanto as disputas territoriais que a Odmira teve no século IX também a leste e a norte das suas fronteiras a leste a oeste Poente perdeu para Odmira perdeu São Martinho Santa Clara a leste queres tu dizer? não a oeste estás a falar do Oric ok eu agora estava uma vez do lado de Odmira pronto sim sim e do lado de Nascente perdeu São Sebastião de Gomes Aires ou Gomes Aires aqui está só Gomes Aires perdeu para para Almodovar entretanto ficou com duas freguesias iniciais que era a própria freguesia do Oric e a freguesia de São Santana da Serra mas agregou o conselho de conselho de Garvão um pequeno conselho de Garvão constituído por Garvão e Santa Luzia e uma freguesia a conceição do antigo conselho de Mesejana e pronto e São Martinho das Amoreiras e Santa Clara passaram passaram no século XIX isto já no século XIX a pertencer ao conselho de Audemira mas ainda houve isto é o desfecho porque houve mudanças de mãos São Martinho das Amoreiras andou ainda transitou transitou Póric e depois voltou São Martinho das Amoreiras como era considerada uma freguesia rica considerada e era uma freguesia altamente produtiva do ponto de vista no século XIX do ponto de vista não só da agrícola que era nessa altura a principal produção da economia era a vinha da agricultura mas também da própria fabricação de azeite e portanto e da produção de mel e de cera etc portanto era uma freguesia de facto com uma grande riqueza e uma freguesia apetecível e apetecível desde logo para os notáveis que estavam na câmara porque frequentemente quando as câmaras eram chamadas a gastar a colocar no seu orçamento quantias que frequentemente não conseguia coletar se tivesse no concelho freguesia ricas era mais fácil distribuir as derramas por mais gente com capacidade de pagar e portanto numa freguesia como São Mardinho das Amoreiras as derramas são impostos isto para os mais distraídos já falámos nisto mas como são termos que não são propriamente do uso corrente do uso comum a não ser quem anda envolvido em ou em política autárquica ou em gestão municipal que já tenha ouvido falar nas derramas mas as derramas são portanto impostos cobrados pois precisamente e portanto sobretudo os conselhos passaram a ter como obrigação o trabalho de criação de acolhimento e de criação das crianças agitadas e isso o pagamento não só necessário à alimentação mas como também e a tudo mais e sobretudo o pagamento às amas era uma despesa regular muito importante que de facto punham as câmaras sempre aflitas em termos orçamentais Portanto São Martinho tornou-se então uma freguesia muito desejada tanto por Oric como por Odmira e por vezes as pessoas São Martinho também usavam isso usavam isso por exemplo houve uma altura em 1884 a freguesia a freguesia passou para para o Oric e uns anos depois passou para o Oric por vontade popular também sim por vontade popular porque antes disso eles tinham tinham tentado sair na altura em 1862 ao ver na altura não saíram porque a população tinha organizado uma digamos uma reunião num dia de feira num dia de festa e a câmara de Odmira soube do caso foi a São Martinho e fez umas promessas de melhoramentos materiais e portanto a população acabou por desistir mas de facto em 1884 acabou por ir para para o Oric de novo e só voltou para Odmira em 1899 também sempre aqui com baixos assinados e com e esses baixos assinados eram geralmente organizados por os notáveis da terra claro não sei se queres que eu passe aqui para a próxima pode passar pois este mapa mostra exatamente isto é uma carta a carta do exército na escala 25000 mostra essa situação eu tive que fazer ali uma sublinhar a vermelho o topónimo com que eles porque de facto estava muito em caracteres muito pequenos e quase não se conseguia ler temos portanto ali São Mardim das Amoreiras temos Aldeia das Amoreiras e só não temos ali Amoreiras Gar porque o mapa a carta a carta geográfica não contemplava Amoreiras Gar e já vinha noutra carta noutra folha da carta mas portanto há mais Amoreiras Gar ali isto é uma carta de 1952 portanto isto era a situação em meados do século XX não é assim uma carta muito legível para apresentar aqui mas pronto mostra ali um bocado ali a centralidade de Conqueiros eu vou então passar aqui para pois aqui este é um mapa que tem estradas já mostra essas essas três populações que existem hoje em dia São Martinho Aldeia das Amoreiras São Martinho das Amoreiras Aldeia das Amoreiras e Amoreiras Gar todas elas têm tenham no nome a palavra Amoreiras digamos essa matriz inicial e no período há algum episódio de destaque no período das guerras liberais por exemplo? Há uma há uma há uma situação que mostra essa esse desenvolvimento já essa riqueza esse desenvolvimento de São Martinho depois da guerra civil ter acabado subsiste uma guerrilha miglista durante enfim até aos anos 40 do século XIX a certa altura o chefe guerrilheiro miglista conhecido por remexido entra em São Martinho e de facto faz uma série de exigências requisições de coisas que a guerrilha necessita e passa pelas armas como ele diz pessoas da família eclapês que eram esse nome ainda existe eram pessoas eram comerciantes eram pessoas e portanto passam pelas armas passam pelas armas portanto fuzilaram fuzilaram e porquê? porque eles eram liberais e portanto como não eram miglistas como não eram apoiantes do rei absolutista eles foram mortos isto apesar de portanto da guerra já ter cessado sim oficialmente já tinha cessado mas ela continuava na prática através da guerrilha miglista por outro lado há também uma a presença local de um conhecido clérigo também envolvido nas guerras nas guerras nesse período que teria estado até refugiado num outro sítio que eu adiantei de falar que era em Santa Anica e portanto enfim há uma série de episódios relativos às guerras que de facto que tem são São Martim das Amoreiras como centro mas não era só São Martim das Amoreiras porque toda esta zona sertana foi uma zona de grande intensidade dessa guerrilha e com muitas com mortes enfim com com uma situação de instabilidade muito forte e que durou ainda há alguns anos boa noite Ruth obrigado por estar conosco agora o que vemos aqui é a aldeia das Amoreiras vemos aqui a aldeia das Amoreiras vemos o seu larguinho com a irmida de São Bento ou com a capela de São Bento como se queria chamar ou igreja até de São Bento capela ou irmida será mais adequado no centro desse pequeno largo é de facto uma povoação antiga em 1532 ela é referida como sendo o principal núcleo populacional isto em 1532 embora numa das fontes embora nessa mesma altura por essa mesma altura com queiros se distinguisse também mas enfim por vezes as fontes podem ser algo contraditórias mas mas aqui neste caso a Amoreiras é citada pelo chamado numeramento de 1532 uma espécie de recenseamento que houve em 1532 no tempo de João III e portanto é essa pequena povoação muito agradável uma povoação agradável que fica perto desse tal ribeiro que corre na direção de aqui temos uma imagem mais antiga esta imagem é uma imagem de São Martinho da própria povoação de São Martinho uma imagem que tem mais uma fotografia que tem mais de 100 anos a própria existência de fotografia de várias fotografias antigas em São Martinho mostra essa riqueza de São Martinho isto é havia gente com capacidade financeira para ter máquina fotográfica para fazer fotografias portanto é a partir do século XVIII que São Martinho ganha a sua sim enquanto povoação sim ganha a sua importância no século XVII nós ainda não encontramos a povoação claramente a crescer possivelmente houve alguns entraves da própria igreja porque havia ali alguns terrenos que eram explorados pelo próprio paroco eu não sei se não teria havido aí alguma questão a verdade é que só no século XVIII é que decididamente a sede a sede da freguesia se desenvolve de forma clara esta fotografia evidentemente é uma fotografia que enfim é um pouco já esbatida vê-se a igreja o vulto da igreja bastante visível na na população vê-se que só tem uma torre isso é uma coisa importante e portanto e algum casario um pouco o desenvolvimento que a povoação teve e que nós hoje em dia ainda vemos na direcção na encosta na direcção onde é hoje a junta de freguesia ainda não há assim um casario muito visível mas mas de facto nós ali notamos uma certa algumas algumas linhas por onde algumas algumas direções por onde a aprovação e teve também um crescimento não foi um crescimento muito bom a freguesia tinha tinha um povoamento disperso importante grande parte da população vivia dispersa isto é vivia nos montes e nos alguns dos montes com mais do que uma família no princípio século do século XVIII havia havia alguns montes que tinham várias duas e três famílias e em alguns montes viviam assim um certo número de pessoas de facto os núcleos mais mais importantes eram eram estes que eu acabei de dizer mas depois entre a população dispersa dentro de todos aqueles aqueles montes há um documento muito importante que aliás o presidente da junta o Nuno Duarte mandou recuperar que é um tombo dos bens da paróquia que é muito importante para nos revelar a existência desses montes e dessas desses lugares que existiam no termo que existiam na área rural da freguesia esse documento foi recuperado foi um trabalho meritório feito pela junta da freguesia pelo presidente da junta e de facto muito urgente até porque era um documento que estava em grande é muito mau estado já enfim tinha séculos em cima mas ele teve felizmente teve a visão de mandar recuperá-lo esse e um outro em 1911 a situação demográfica ainda se caracterizava pela existência de forte porcentagem de população dispersa 1499 pessoas num total de 2931 habitantes e por outro lado pela convergência de uma significativa parte desta mesma população em pequenos lugares de 3 a 9 fogos os mais importantes aglomerados continuavam a ser São Martinho agora a principal localidade portanto já estamos a falar de 1911 com 92 fogos e 388 pessoas aldeia das Amoreiras com 52 fogos e 156 pessoas e Conqueiros com 16 fogos e 51 pessoas Amoreiras Gara então chamada oficialmente estação de caminhos de ferro das Amoreiras registava apenas 3 fogos esta num rápido crescimento atingiria em 1960 os 128 fogos convertendo-se no terceiro aglomerado da freguesia e que continuaria pois é que São Martinho de Zamoreira perdão Amoreiras Gara é até uma terra que mostra a sua contemporaneidade no próprio arruamento são ruas relativamente desafogadas ruas que têm um traçado retilíneo portanto uma povoação muito digamos assim ortorrómbica e que mostra o resultado de um certo planeamento esse planeamento foi feito na base também de furamentos portanto tratava-se de uma herdade de uma herdade chamada furamentos era a cedência de talhões para as pessoas construírem portanto mas houve ali o cuidado de fazer o traçado de traçar as ruas e portanto para que pudesse ser um arruamento regular que nós hoje em dia lá vemos e portanto isso é uma coisa do princípio do século XX e portanto aqui esteve certamente também a mão da própria Câmara possivelmente mas esteve também a mão do furador do dono da propriedade que deu origem à existência desta povoação ainda hoje em dia a população é servida por caminhos de ferro não tanto como as pessoas desejariam e precisariam mas houve uma altura em que de facto a própria ligação mesmo mínima esteve em causa em todo o caso é uma portanto uma povoação muito ferroviária muito originária da ferrovia claro que hoje em dia as coisas já estão modificadas não é já só a ferrovia mas a ferrovia ainda tem é a matriz ainda tem a sua importância mas chegamos ao século XX chegámos ao século XX e vemos que São Martinho continua especialmente na primeira metade do século XX a adquirir uma importância que é até destacada já antes e depois também no século XX chegam-lhe até a chamar a Sintra do Alentejo pois precisamente essa já agora podes passar outra fotografia porque é muito semelhante mas mas tem uma enfim também não é assim muito muito nítida mas de qualquer modo nós vemos ali a povoação vemos a mola da igreja ainda só com uma torre depois eu ia referir essa situação mas de facto havia uma havia no século XIX e no princípio do século XX a ideia de que a serra de que Sintra e a sua serra eram uma espécie de paraíso com água com árvores enfim portanto uma espécie de paraíso terreal e essa fama naturalmente era muito era muito propagada não só por alguns escritores como por exemplo Lord Byron mas também pelos habitantes de Lisboa aqueles que tinham posses para ir para lá e que usufruir dessas dessas dessa qualidade e portanto há uma há uma nós sabemos isso através de uma escritora local a Áurea Paz Falcão que nos dizia que era chamada São Martins das Amoreiras era chamada a Sintra do Alentejo portanto era Áurea Paz Falcão a Áurea Paz Falcão eu suponho que foi isso que disse Sim, sim Áurea Paz Falcão era chamada Sintra do Alentejo Sintra do Conselho de Odmira Pois Sintra do Conselho de Odmira mas também chegaram a chamar Sintra do Alentejo embarcando mais mas enfim mas pelo menos Sintra do Conselho de Odmira era e ela chamou-lhe de facto isso por causa dessas características a existência de água a existência dos ortejos e de e de áreas muito apresíveis claro que a freguesia não era toda isso grande parte dela era muito serrana mas havia todos aqueles vales com água e vales de facto apresíveis já nos finais do século XVIII um senhor chamado Heinrich Friedrich Link se assim está bem dito também de seu comentário também notou diferenças desta paisagem relativamente a outra paisagem Alentejo Alentejo precisamente lá está também ele achou que era a Sintra do Alentejo neste caso pois ele passou por aqui em viagem para o Algarve e depois de atravessar todo o Alentejo que ele achou uma terra enfim uma terra inóspita uma terra uma terra seca e selvagem de charnecas e de e de matos chegou a São Martinho e achou que era quase um paraíso comparativamente um monte rodeados de searas de trigo nos campos bem cultivados e mesmo semeados de linho das proximidades de São Martinho precisamente o Heinrich Link escreveu isso portanto que era um botânico ele era aliás um botânico portanto uma pessoa habituada a olhar para a terra e para as plantas e que austríaco ou alemão e que passou por aqui finais do século XVIII e ele diz que contrastavam com a maior parte dos tristes cenários campestres por ele percorridos até aí no Alentejo é exatamente portanto nesta já chamei a atenção isto é uma fotografia tirada de um serro que existe ali próximo da própria povoação e temos ali a igreja a molda a igreja sempre muito visível nas fotografias de conjunto nós vemos agora uma fotografia isto é uma fotografia do Luís Guerreiro da Câmara nós vemos a fotografia enfim a parte central da da povoação vemos mais uma vez a igreja em primeiro plano e vemos uma coisa a igreja com duas torres esta a igreja a história da igreja é interessante porque a igreja teve uma história enfim muito semelhante a todas as outras igrejas ao longo dos séculos XVI XVII e mesmo XVIII mas mas no século XIX de facto há um clima de pouca religiosidade em Portugal desenvolve-se um clima muito de muito pouca religiosidade em Portugal e grande parte e sobretudo e é que se devia já agora esse clima é um certo espírito um certo espírito que vem do que vem da 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 formas liberais e que já tinha vindo um pouco da do iluminismo ao mesmo tempo associado a uma a alguma dificuldade que a igreja enquanto instituição tinha em alcançar as populações rurais portanto podemos dizer que as populações rurais viviam um bocado embora embora houvesse este esforço de criar novas freguesias para chegar para que a igreja e a palavra da igreja através do colero dos seus dos parcos pudesse chegar facilmente às populações rurais a verdade é que no Alentejo e aqui nesta região neste caso em particular foi sempre muito difícil mesmo com o esforço da igreja católica após o concílio de Trento sim nessa altura houve alguma eficácia nessa altura mas atenção a partir do século XVIII com o iluminismo a religião o espírito religioso é um bocado confrontado com novas ideias portanto mais racionais etc a questão da fé perde alguma influência face a novos conceitos como razão e então o que vemos é que de facto grande parte das igrejas aqui no Conselho de Odmira nas freguesias rurais são igrejas grande parte delas entram quase em ruínas praticamente são abandonadas no caso por exemplo de São Martinho e de Santa Clara também não em todas há algumas mais próximas da vila e tal isso não se verifica tanto mas nestas duas por exemplo isso verificou-se muito no século XIX a igreja de São Martinho estava completamente abandonada chovia-lhe dentro alguns torretábulos antigos ficaram estragados e de facto não não eram arranjadas a igreja não era arranjada houve uma altura em que os ofícios divinos portanto as missas etc já tinham que ser realizadas na na sacristia portanto é este espírito laico que leva a que de facto a igreja acaba por há uma cantiga que nem sequer é de cá mas que se ajusta cá que é que aparece naquele cancioneiro num cancioneiro que foi publicado por por o Sardinha que diz à missa não vai ninguém qualquer um dos versos é à missa já não vai ninguém isso era de pias era uma coisa cantada em pias mas ela é cantada por acaso aqui a propósito da viola campanissa e portanto é um pecado é esse espírito que que se divulga muito e então no caso de da ainda há outra situação é que no caso da diocese de Beja que tinha sido restaurada em 1770 e cujo primeiro bispo tinha sido o Dom Frei Manuel do Senaco de Lisboa a verdade é que com a saída do Dom Frei Manuel do Senaco de Lisboa a diocese de Beja ou esteve durante muitos anos vacante portanto sem bispo ou esteve teve bispos que sucediam rapidamente e portanto há uma desorganização grande na igreja diocesana portanto todos estes factos um espírito pouco religioso um espírito em que a igreja ficava um bocado arredada e a religião eram ideias que estavam a ser substituídas por outras sim tudo isso fez com que de facto alguns dos dos edifícios fossem enfim de certa forma abandonados ou pelo menos descuidados no caso como disse no caso de São Martim isso foi o que aconteceu a partir de certa altura no entanto houve uma no primeiro metade do século XIX houve ainda algumas obras algumas pequenas obras mas a partir de 1943 1903 mesmo já durante o período já do Estado Novo pretendeu-se enfim dentro do Estado Novo apoia-se muito na igreja católica e portanto há toda uma uma relação íntima entre o poder político e o poder religioso em Portugal e há um projeto para obras para grandes obras na igreja e esse projeto que foi feito por um arquiteto esse arquiteto imaginou que a igreja só tinha uma torre porque essa torre já tinha caído tinha caído e imaginava que tinha caído durante durante o terramoto de 1755 claro que era mas ele imaginava ele imaginava tudo fantasias mas então a partir dessa fantasia eles decidiram construir mais uma torre porque achavam que a igreja estava coxa digamos só com uma torre de facto a igreja até ficou enfim hoje em dia é uma igreja reconhecida reconhecida em todo o conselho porque não temos outra igreja assim com esta fachada com duas torres mas isto foi de facto resultado de um equívoco esta torre inicialmente esta igreja inicialmente não tinha duas torres só tinha uma mas de facto as obras feitas em meados do século XX conferiram-lhe o aspecto que nós temos hoje o facto de estar numa encosta mostra que enfim que o acesso o acesso à igreja à porta da igreja tem que fazer por uma escadaria a igreja mesmo no século XVIII a igreja não significa que tivesse perdido todo todo o seu toda a sua importância social aliás ainda durante a guerra dos liberais das guerras liberais depois do período do período da guerrilha portanto voltamos a recuamos um século relativamente às obras para mostrar um episódio sim para relatar um episódio há um guerrilheiro que era miglista tinha o nome por alcunha o Rachado esse Rachado acabou por sofrer uma emboscada próximo de São Martinho e foi morto nessa emboscada e então os soldados liberais trouxeram o cadáver do Rachado para a porta da igreja para que o povo quando viesse à missa verificasse que o Rachado tinha sido morto portanto eram hábitos enfim violentos e sobretudo violentos nesse período mas voltando ao século XX nós verificamos que de facto a igreja de São Martinho continua a surgir no quadro da imagem da população como um edifício muito evidente e de grande importância esta é uma fotografia em que se vê de novo São Martinho um pouco entre a vegetação enquadrado na natureza enquadrado na natureza precisamente há pouco eu falei numa ermida que fica na zona serrana de São Martinho enfim São Martinho é quase toda uma freguesia serrana mas fica na zona mais mais azul e talvez podemos considerar mais agreste que é um sítio chamado Santa Anica Santa Anica tinha uma tinha uma ermida precisamente dedicada a Santa Anica que no fundo é uma Santa Ana Santa Ana mas que ali era chamada Santa Anica provavelmente para se distinguir de Santa Ana da Serra que não fica até muito longe esta Santa Anica era uma era um monte era uma propriedade agrícola numa zona alta onde se vê uma extensa uma extensa eu não tenho aqui imagem disso mas que se vê uma extensa paisagem vemos que é enfim construções de pedra portanto muito usuais naquela naquela zona esta é uma esta é uma uma das casas que ainda está enfim era um monte que ainda está podemos dizer em pé que tem uma porta com uma inscrição podes passar por favor essa inscrição não é muito legível mas espera ali se não estou enganado ano de 1689 se não estou enganado e portanto na verga inscrito na verga que é em pedra também e portanto é uma é uma enfim é uma é uma é um monte com alguma importância e esses pontos com alguma importância muitas vezes quando eram construídos ou reconstruídos a maior parte das vezes tinham inscrições enfim que lhe conferiam uma maior uma maior importância podemos assim dizer e essa e ali havia de facto essa tal irmida que mais tarde foi secularizada e foi adaptada até a estábulo neste momento ela tem estado cada vez está mais em ruínas e neste momento está praticamente toda a caída do telhado começou por cair o telhado as paredes depois porque era em parte era em pedra como é muito usual mas em parte também era em em taipa e portanto acabou por cair podes passar menos resistente ao tempo menos resistente nós ainda vemos aqui numa das paredes que é de pedra vemos aqui um nicho onde se encontrava a imagem de Santa Anica essa imagem quando quando enfim esta 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 irmida deixou de estar capaz foi transferida para a aldeia das Amoreiras e mais tarde um dos parcos até vendeu a um enfim a uma uma pessoa que faz negócios de avilharias neste caso de antiguidades mais concretamente a um antiguário para lá nós vamos agora nós também temos aqui uma fotografia de um outro de um outro de um outro núcleo de povoamento que é que é como é que se chama isto corte de malhão que é a povoação de corte de malhão para se ir para para Santa Anica passa-se exatamente aqui por corte de malhão e depois toma-se assim os caminhos rurais corte de malhão é uma população interessante já teve tem aliás uma antiga escola hoje em dia enfim em mau estado uma antiga escola que mostra como estas pequenas povoações estes pequenos lugares davam serviam em termos escolares uma povoação rural muito muito numerosa a escola era indicador de haver ali uma densidade polográfica sim sim não era só do próprio lugar de corte de malhão mas era também daqueles montes ali à volta aliás agora aqui alguns dados concretos relativamente à demografia da freguesia em 1864 já tinha 2255 habitantes portanto mais do dobro do que tem agora sim estávamos a falar ali na segunda metade do século XIX e em 1950 tinha quase 5 mil habitantes portanto 1960 4.587 e depois teve um de 1960 para 1970 teve um declínio bastante acentuado e desde aí tem sido sempre embora entre os censos de 2011 e os censos de 2021 tivesse havido um aumento de 4% sim não me parece muito expressivo mas e sobretudo não tem a ver com o aumento da população local digamos mas tem a ver com o aumento de recém-chegados de populações que chegaram recentemente a década de 60 de facto foi uma década de descida abrupta do número de pessoas não só em São Martinho mas em todo o lado sim isto refletia o que se passava em todo o lado sim mas chegou quando chegou a 2011 tinha mil pessoas portanto mil e seis pessoas isto é de facto ficou em 2011 mesmo hoje em dia tinha menos pessoas do que tinha em 1864 portanto nós vemos o que sucedeu menos e muito menos sim sim muito menos menos de metade isto portanto não é um caso São Martinho não é caso único isto tem a ver com o espaço rural com todo o espaço rural do Alentejo e não só do Alentejo que sofreu um grandejo especialmente na década na década de 60 precisamente na década de 60 é a década da grande imigração para o estrangeiro não só para a cidade mas também para o estrangeiro é a década também da mobilização para a África da mobilização militar para a África portanto há todo um conjunto de motivos que levaram a que hoje em dia não é como nenhuma das outras freguesias o é não é uma freguesia muito povoada mas é uma freguesia com encantos especiais e como já vimos com bastante história e história não só da freguesia em cima mas da região onde ela se insere que tem marcas bastante antigas e por fim temos aqui uma fonte estive lá há pouco tempo com mais uns amigos que é a fonte de Rebentão a fonte de Rebentão hoje não tem não tem água portanto a existência de fontes em 1758 o paroco interrogado sobre a existência de fontes enumera uma série delas e de facto e de facto era uma terra enfim que possuía águas possuía água e portanto possuía fontes fontes públicas fontes onde as pessoas onde a população se abastecia neste caso aqui é a fonte Rebentão fica perdão fica próximo fica numa encosta mas ela hoje em dia não tem água parece que a plantação de eucaliptos nas imediações um pouco acima da própria fonte ao nível um pouco superior fez com que os mananciais fossem cortados e portanto a fonte deixou de ter deixou de deitar água no fundo no fundo nós também estamos a assistir mesmo com estas com estes barrancos que não correm com estas fontes que não deitam água estamos a assistir um pouco a esta esta falta de água cada vez maior no enfim no território onde vivemos porque de facto a última vez que eu lá estive é verdade já não chovia há uns tempos bons uns meses largos mas todos aqueles barrancos que enfim pronto passei com os meus colegas de excursão que era o Nuno e o Jorge mais jovem cujo nome peço desculpa por não me recordar de facto os barrancos não estavam completamente secos infelizmente o regime de pluviosidade é cada vez tem períodos cada vez mais longos da sua incidência e portanto as secas são cada vez mais prolongadas não é propriamente aquilo que temos para discutir aqui no âmbito destes programas mas eu creio que não sei se tens mais alguma coisa que queres chamar a atenção e repetir no fundo que São Martins da Moreira já é uma freguesia recente no Conselho de Oric perdão no Conselho de Odmira lá estou eu com os meus lábios de língua ela passou para o Conselho de Odmira definitivamente em 1899 é uma freguesia relativamente recente no Conselho de Odmira é uma freguesia tradicionalmente considerada como uma freguesia rica abundante de águas e portanto é uma freguesia do ponto de vista agrícola produtiva produtiva exatamente não só de cereais mas também de hortejos de frutas etc e linho e linho sim houve uma altura em que se produzia um linho um pouco por todo o lado e linho esse que era depois trabalhado localmente também isso é uma são atividades que desapareceram completamente esse trabalho essa tecelagem isso praticamente hoje não existe a não ser num caso ou outro mas já um bocado quase em termos museográficos ou museológicos e portanto é uma freguesia de facto especial nesse aspecto ela tal como as outras freguesias ela ela tem a ver com essa organização territorial básica da igreja portanto a palavra freguesia tem exatamente a ver com isso mais tarde a palavra foi adaptada à organização à divisão civil mas isso só depois da república porque no século XIX passou a haver portanto antes eram freguesias às vezes se chamavam de paróquias no século XIX passou a haver paróquias mas paróquias civis e no século XX já com a república as antigas freguesias passaram a chamar-se passaram a chamar-se freguesias só que passaram a ter funções civis mas de qualquer modo o próprio mapa das freguesias civis foi plasmado sobre o antigo mapa das freguesias religiosas a freguesia tinha à sua frente digamos assim um parco pelo menos por vezes até mais do que um tinha um parco às vezes tinha enfim tinha uns beneficiados como se dizia portanto mais do que um clérigo e portanto que foi o caso chegou a ser o caso de São Martim que chegou a ter o parco chegou a ter o título de prior que era só uma situação reconhecida às igrejas matrizes portanto às igrejas das sedes concelhias mas São Martim devido ao seu crescimento florescente à sua importância chegou a ter chegou a ter o parco chegou a chamar-se prior na realidade era um pouco impropriamente tinha a ver com o trabalho que ele tinha que ele devia fazer mas era um pouco impropriamente porque São Martim não era sede que concelhia e portanto é de facto uma freguesia que tem essas características muito bem e com isto vamos terminando o nosso programa quero agradecer quem esteve desse lado a ouvir e quem vai ouvir no futuro quero também dizer que vamos continuar com as emissões de história e que agora em breve vamos também fazer aqui alguma abordagem ao panorama político atual no fundo estamos em contexto de eleições e eu acho que é importante puxar a CRI para o nosso território um bocado a atenção sobre os assuntos políticos que nos dizem respeito porque nós ouvimos os debates na televisão entre os líderes dos partidos e no fundo e que representam aqueles que se propõem que se propõem a candidatos a primeiro-ministro que é uma coisa errada não é assim que funcionam estas eleições aproveito para dar aqui este pequeno esclarecimento e portanto quero a intenção é puxar aqui um pouco a atenção para o círculo eleitoral de Beja que é no fundo aquele que interessa são as pessoas que se propõem neste círculo são aquelas que nós vamos eleger e por isso achei importante convidar algumas para conversar aqui conhecer as suas ideias e adiante já já publiquei o cartaz sobre isso no dia 11 depois da manhã teremos a primeira conversa com o cabeça de lista do Partido Socialista Pedro do Cabo quem se interessa por estes assuntos acompanhe-nos quem não se interessa devia começar a interessar-se porque no fundo isto de respeito às suas vidas embora que isto às vezes não seja muito claro e por vezes o debate político pode até aborcer mas também como muitas outras coisas fiquem fiquem connosco acompanhem acompanhem o trabalho e os nossos vídeos estão aproveito agora para dizer isto há algum tempo passado algum tempo de outras publicações que estão todos no Facebook na página do Admir Livre Podcast estão em backup também no YouTube e são ainda transmitidos em simultâneo para além do Facebook e YouTube na Twitch para quem por lá andar a ver outras coisas resta-me dizer uma boa noite e até à próxima até à próxima boa noite até à próxima que é já depois da manhã a próxima Admir da Weave Podcast